Já conhece a nova lei de bases da saúde? Hoje analisamos o documento com a ajuda de Sérgio Diodato, professor de Direito da Saúde. Há mais motivos para não deixar de nos ver. Fica saber que presente deve dar ao seu coração este Natal. Até logo! Saúde em Dia, às 18h, no S+.